Para iniciar os trabalhos do dia de hoje, temos o gosto e o prazer de contar com a participação do Sr. Professor José Miguel Sardica, que para além de ser o Diretor da Faculdade de Ciências Humanas e de ter vindo a revelar um grande amigo da filosofia na sua faculdade e na católica, é também historiador, é professor associado, é docente no Instituto de Estudos Políticos desta casa, investigador do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura, também da Universidade Católica Portuguesa, consultor do Centro de Estudos de História Religiosa da UCP, é colunista e comentador da Rádio de Nascença em Assuntos de História Política, as suas áreas de investigação e docência são a história dos séculos XIX e XX, portuguesa e internacional, sobretudo nas suas vertentes política, institucional, social, cultural e intelectual. Publicou muitos artigos em revistas académicas da especialidade e também 11 livros, entre os quais destacamos a regeneração, perdão, sob o signo do consenso, a política e os partidos, 1851-1861, que recebeu o Prémio de História da Academia das Ciências, a obra Duque de Ávila e do Lama, a biografia, que recebeu menção honrosa do Prémio de História da Universidade do Minho, e a Europa Napoleónica e Portugal, Messianismo Revolucionário, Política, Guerra e Opinião Pública, que recebeu o Prémio de Defesa Nacional. Com, mais uma vez, o bem-aja dos organizadores deste evento, passo então a palavra ao Sr. Professor para a sua comunicação intituada Portugal e a Grande Guerra. Passo, por favor. Muito obrigado, bom dia a todos, muito obrigado mais uma vez pelo convite para aqui estar nesta Samba School de Filosofia, por interesse e por solidariedade, como a professora Néria Pereira diz, com a área científica de filosofia, com a qual a História tem bastante a aprender e, se calhar, alguma coisa a fornecer. Já não sou do tempo em que o curso de História era histórico-filosóficas, mas levou um tempo disso. E, portanto, a minha apresentação será sobre um tema de História Nacional, a participação, o envolvimento, a consideração que em Portugal houve perante esse grande evento internacional que foi a Primeira Guerra. Eu gostava de começar, a título introdutório, por salientar ou por fazer reparar que as grandes obras internacionais de História, Política, Militar e Diplomática sobre a Guerra de 1914-1918 são muito rara ou esparçamente fazem referência à participação nacional nessa guerra. Numa breve mostragem, o livro The Petty of War, do Niall Ferguson, tem, em quase 700 páginas, sete referências a Portugal. O livro recente, da Margaret Macmillan, tem seis referências. O livro do Michael Howard, sobre a guerra, que é uma pequena síntese, editada pela Oxford University Press, tem zero referências ao nosso país. O livro do Marco Ferrou, enfim, que tem vindo a ser reeditado várias vezes, tem cinco referências, etc, etc, etc. Isto vale o que vale e, sobretudo, as referências que são feitas ao envolvimento na Guerra de 1914-1918 são sempre feitas à sombra ou à boleia, por assim dizer, dos interesses ingleses, portanto, como um país satélite da geoestratégia inglesa durante a Guerra de 1914-1918, ou, então, no cenário alternativo da colisão alemã em África, sobretudo pelas incursões do general von Lettel Vorbeck em Moçambique, já na fase final da guerra, em 1917-1918. É talvez natural que assim seja, no sentido em que a narrativa bélica não pode fugir muito, e quando falamos em grandes sínteses internacionais, não pode fugir muito, à consideração das seis grandes nações envolvidas na Guerra de 1914-1918, Inglaterra, França, Rússia, de um lado, Império Austro-Húngaro, Alemanha e Itália, embora a Itália flutuante do outro lado, mais o Barril de Pólvora Balcânico, onde a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, em junho, com o assassinato do arquiduque Francisco Fernando. Portanto, se é natural esta omissão, ela traça-nos um retrato da guerra incompleto. Porque a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra europeia, não foi uma guerra só entre dois blocos que as potências lideravam, e porque o estudo do posicionamento e da intervenção dos pequenos Estados, dos pequenos regimes, também condicionou bastante o xadrez internacional. E, portanto, quando nós somamos todos os países envolvidos na Guerra de 1914-1918, não temos só seis potências, temos seis potências e mais uma miríade de pequenos Estados, e muitas vezes a narrativa da guerra perde-se, se não se tomar em consideração essas pequenas alianças ou o posicionamento dos pequenos Estados perante esse conflito. Mais, a Primeira Guerra é um ótimo ponto de observação, é um case study, do que foi e é o padrão típico reativo de pequenos regimes e de regimes frágeis perante um macro-desafio como é um conflito internacional. E vamos ver que grande parte da intervenção nacional na guerra se faz dentro desta lógica. O que pode e o que deve fazer um pequeno país que não conta para o equilíbrio geoestratégico das potências, que oportunidades ele tem numa sociedade em guerra e numa Europa em convulsão. E, portanto, saliento isto a título introdutório para quê? Para, obviamente, reforçar um dos meus argumentos, que é a centralidade de se compreender historicamente a grande guerra através deste case study, que é a participação nacional nesse conflito, e a maneira como a participação nesse conflito nos permite falar também à micro-escala nacional daquilo que foram as luzes e sombras de uma época extraordinariamente desafiante para a história da Europa e também extraordinariamente desafiante para a história da jovem república que se tinha instalado no Portugal em outubro de 1910. E, portanto, eu dividirei a minha exposição fundamentalmente em quatro ângulos, quatro grandes partes. Eu gostava de começar por uma consideração sobre o belicismo republicano, até que ponto é que ele é uma excentricidade ou até que ponto é que o belicismo republicano era normal na conjuntura europeia, na conjuntura do pensamento europeu, ali nos anos que rodeiam a eclosão da guerra, a partir do 1910 em Portugal pela República e, sobretudo, em 1914, quando as hostilidades começam da Europa. E, para isso, vale a pena um olhar largo sobre a história contemporânea em Portugal, para salientar que, nos últimos dois séculos, eu já vou à conjuntura da guerra, mas queria fazer esta consideração. Nos últimos dois séculos, em Portugal, foram um tempo, a época contemporânea em Portugal, foram um tempo de muitas revoluções e, se calhar, como os historiadores dizem, não tantas reformas quanto isso, mas, além de muitas revoluções, o nosso país é pontuado por poucas guerras internacionais europeias. E a guerra teve em Portugal um efeito extraordinariamente dissolvente. reparemos que quase todos os regimes da contemporaneidade nacional caíram às mãos de guerras. O antirregime caiu por causa das invasões francesas, a monarquia constitucional caiu por causa de uma guerra interna entre monárquicos e republicanos, a Primeira Guerra Mundial não caiu logo, mas, enfim, o seu golpe fatal é dado pela guerra, pelas consequências da guerra de 14-18, e, como é sabido, o Estado Novo também cai, graças ao fator da longevidade da guerra colonial em África. Portanto, para um pequeno país, e já vamos ver como a sociedade, como a economia, como as mentalidades, estarem um pouco afeitas a um conflito massificado, como foi a Primeira Guerra Mundial, a guerra tem um efeito dissolvente. Mas porquê é que devemos começar por considerar até que ponto foi uma centricidade? Por causa disto, eu trago aqui um breve resumo daquilo que foi a posição que Portugal tomou perante a Guerra Internacional Europeia, não me estou a referir a conflitos em África, já lá iremos, ao longo dos séculos XIX e XX, apenas para situarmos, até que ponto é excêntrico ou normal, a participação na Guerra de 14-18. Portugal se teve envolvido nas campanhas das invasões francesas, entre 1817 e 1814, no espaço ibérico, se teve depois envolvido em escaranguças luso-espanholas, por causa do juramento da Carta Constitucional em 1927 e por causa das guerras civis em Espanha, por meio da chamada divisão auxiliadora para a Espanha, ainda durante a primeira metade do século XIX, depois a Primeira Guerra Mundial, entre 14 e 18, depois a intervenção oficiosa na Guerra Civil de Espanha, com Salazar e Franco, e depois saltamos diretamente para a intervenção em operações de paz da NATO nos Balcãs, nas forças internacionais da NATO, em 1995-96. Ora, tirando a Espanha, que era uma guerra bilateral e localizada, e tirando a intervenção nas operações de paz balcânicas, que é diplomacia armada internacional, verdadeiramente o país só esteve envolvido em duas guerras na Europa, como dizem os norte-americanos agora, boots on the ground, portanto, com soldados enviados para a Europa nas campanhas napoleónicas, até 1814, em França, e depois na Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1916, na Europa, 1914 em África, até 18. Portanto, olhando para aqui, de facto, o belicismo republicano é algo excêntrico, estranho, uma exceção à regra daquilo que é o pacifismo internacional internacional do país, pacifismo internacional, como digo, na Europa, porquanto o cenário africano, esse sim, foi muitas vezes bélico, remontando às operações que o constitucionalismo monárquico colocou a cabo, muito por causa do mito africanista que o Sada Bandeira alimentou, mas pensemos naquilo em que raramente os historiadores dão uma devida ênfase. Quando se fala em guerra colonial, nós associamos a 6175. Esquecemos é que houve uma outra guerra colonial, bastante mais longa, entre 1894 e 1918, durante mais de 20 anos em África, por causa das campanhas coloniais de consolidação do Império na era pós-divisão internacional da África. As campanhas levadas a cabo pela monarquia, pela república, pelo princípio do Estado Novo até, porquanto se há coisa que une monárquicos republicanos e salazaristas é o mito do Eldorado Imperial. Divergiam em quase tudo, mas ao menos na sacralização da causa imperial com o povo. Portanto, a intervenção na Flandras, entre 1916 e 1918, foi a única ocasião de envio de soldados para operações de guerra em soldo europeu em quase 200 anos, desde as campanhas napoleónicas em 1814 até às operações de paz da NATO nos Balcães em 1995-96. É esta excentricidade, soma-sota, é que a guerra na Europa é desviante daquilo a identidade política e diplomática do país ao longo de quase toda a sua história, que era e depois continua a ser uma identidade marítima, colonial, atlântica. Pensemos em Dom João VI, da maneira como ele olhava para a Europa, como ele voltava costas à Europa para considerar um império atlântico centrado na América do Sul. Pensemos na maneira como Salazar, para dar dois exemplos, uma montante, outra José, pensemos como Salazar sempre foi muito reativa a qualquer tipo de integração europeia, a qualquer tipo de envolvimento em assuntos continentais, tirando a Espanha, e a maneira como a identidade política ou diplomática do país era e continua a ser até 1975, fundamentalmente extra-europeia, marítima, colonial e atlântica. E, portanto, o voltar-se para a Europa, como a República fez com o envolvimento na Guerra de 14-18, é também uma excentricidade em relação a uma linha de conduta que a diplomacia portuguesa vinha seguindo desde tempos imemoriais, enfim, os estudadores costumam dizer, 1415, 1975, desde Ceuta até à descolonização, cinco séculos de identidade imperial extra-europeia. E só tendo isto em mente, e por isso eu comecei por aqui, se percebe o quanto os anos de 1914 e 1916 são uma conjuntura muito especial na história contemporânea em Portugal, e em conjunto com a data de outubro de 1910, talvez as fundadoras, as datas fundadoras do século XX em Portugal. O século XX não começa em 1900, nisso somos iguais à Europa, o século XX em Portugal começou a 5 de outubro de 1910, mas verdadeiramente o grande desafio, o grande teste à durabilidade e à sustentabilidade do regime republicano em Portugal foi o desafio da participação portuguesa na guerra. Se a Primeira República justificou a guerra porque quis viver através dela, e já lá vamos, o facto é que a guerra, e aqui antecipo uma das minhas conclusões, liquidou a Primeira República. Portanto, o desafio neste tema é compreender porque é que um fator que liquidou o regime foi subestimado pelo regime e o regime investiu na participação da guerra como uma forma de tentar solidificar a própria causa republicana. Isto porquê? Porque grande parte do século XX em Portugal é a herança daquilo que a Primeira Guerra fez ao país. Nós não percebemos a dissolução do regime republicano sem a guerra, como não percebemos a maneira como o Estado Novo se instalou duravelmente no poder, se não se perceberem as consequências económicas, sociais e institucionais que a Primeira Guerra deixou ao país nos anos 20. E pensemos, por exemplo, na maneira como Salazar evitou a Segunda Guerra, invocando explicitamente os danos que a Primeira tinha feito à nação e ao regime republicano de que ele manteve a forma. Portanto, o desafio consiste em entender como aquilo que parece, numa macroanálise, uma excentricidade, foi conjunturalmente, em 1914, 15 e 16, uma opção considerada normal, lógica, necessária e útil. As palavras não são minhas. Normal, lógica, necessária, útil, salvífica, mobilizadora. Agora, a adjetivação é vária, mas toda ela foi utilizada pelos republicanos para explicarem o porquê de o país ir para a guerra, não apenas em África, mas também na frente europeia na Flores. E, portanto, aclarar o porquê é aquilo que depois permite compreender o quando e o quando. Eu gostava de seguir esta linha de raciocínio, porquê é que Portugal foi para a guerra, e depois então iremos ver quando é que Portugal foi para a guerra e alguns aspectos mais conhecidos, mas também mais importantes, de como se fez a participação portuguesa na Primeira Guerra na Guerra Mundial. E vamos então, em primeiro lugar, ao mais geral. Porquê é que Portugal foi para a guerra, começando por considerar a própria situação europeia em que Portugal estava envolvido no princípio do século XX e até 1914. Bom, há diversos fatores que não cumpre aqui desenvolver, porque não é esse o meu tema, que justificam que a Europa, no final da Belle Époque, vivesse na expectativa de uma guerra que, como escreveu o Guillaume Apollinaire, seria curte, freshe e joyeuse. Curta, fresca e alegre, era a maneira como Apollinaire e muitos outros intelectuais em França, e não apenas em França, imaginavam a guerra que alguns consideravam possível, outros já davam como certa, outros davam como desejável até. Entendamos, não há nada de fatalista na eclosão da guerra, mas há de facto um clima intelectual na Europa da Belle Époque, um clima intelectual perigosamente apaixonado pela guerra, porque há, os europeus já não se lembravam que era uma guerra à sério, porque a última tinha sido das campanhas na poliódica 100 anos antes, enfim, a Guerra Franco-Alemã, de 1870, 1871, era uma memória, mas era uma memória localizada, e depois, tecnologicamente, a Europa da Segunda Revolução Industrial convencer aos europeus de que a guerra que viria seria uma guerra cirúrgica, rápida, limpa, esclarecedora das tensões políticas que o sistema diplomático tinha vindo a montar. E, portanto, o conflito seria curto, seria limpo, seria uma forma de libertação de energias, seria um palco de heroísmo, seria uma oportunidade para resolução de tensões. Eu dou apenas a título de pequenos exemplos, quatro ou cinco intervenções de vozes conhecidas na Europa sobre a hipótese da guerra, todas elas entre 1912 e 1914. Thomas Mann dizia, a guerra sentia-me-la como uma esperança imensa. O austríaco Stefan Zweig referia-se à guerra como força suprema, consequência do dinamismo interno que se acumulou durante 40 anos de paz e que procura um escape. O italiano Filippo Marinetti referia-se à guerra como a única higiene do mundo. O inglês Winston Churchill, ao tempo, primeiro Lorde do Almirantado inglês, dizia numa carta à mulher em 1914, tudo tendo para o colapso, mas hoje estou interessado e feliz. Não é horrível ser assim, mas apesar de ser horrível, ele estava interessado e feliz. O enviado de Woodrow Wilson à Europa, que fez um périco por várias cidades europeias em 1914, Edward Holmes, attaché do Woodrow Wilson, dizia para Washington, extraordinário militarismo enlouquecido, posso ver. Vai haver um dia um horrível desastre. Isto escreveu Edward Holmes em abril de 1914. E, finalmente, vozes menos conhecidas, menos conhecidas na altura, mas que se tornaram depois conhecidas, enfim, um autor alemão, com o seu entusiasmo bélico, escrevia A luta do ano de 1914 não foi imposta às massas, não pelo Deus vivo, foi desejada por todo o povo. A esmagadora maioria da nação há muito estava cansada de um estado de coisas incerto. Para mim, começar a maior e mais inesquecível época da minha existência. Uma só questão me atormentava a mim e a outros. Será que chegaremos à frente da batalha demasiado tarde? Sabem de quem é esta situação? É a maneira como o jovem soldado Adolf Hitler recorda no Mein Kampf a mobilização em 1914. É verdade que Hitler escreve depois da guerra, mas ele está a recordar como ele, jovem, anónimo, alemão, que era em 1914, sentia, ele e os outros, sentiam a mobilização para a frente de combate em 1914. Portanto, o bélicismo republicano, eu fiz esta digressão para explicar o quê? Que o bélicismo republicano bebeu desta cultura internacional, dir-se-a vitalista, dir-se-a, como alguns escrevem, Michiana até, pelo apelo heroico, pelo apelo à superação individual, e também bebeu, o bélicismo republicano, das pequenas guerras em que o país estava conjunturalmente envolvido. Guerras reais e militares em África, as campanhas vinham desde 1894, a pacificação em Angola tinha sido declarada em 1907, mas a situação estava muito instável. Guerras difusas e endémicas nos confrontos civis entre monárquicos e republicanos, antes e depois de 1910. Pensemos nas incursões monárquicas, em 1911 e 1912, que davam à República um ambiente de cerco e de ameaça. E guerras imaginárias, que também pesam para a consideração dos políticos, pela sombra aterradora de uma invasão de espanhola, mais ou menos patrocinada pelas potências europeias. Não esquecemos que a Espanha monárquica e conservadora convivia, a partir de 1910, com uma república laicista, radical, jeroguína, escredista, em relação ao conservadorismo que os burbuns significavam em Espanha. E, por isso, a frágil república implantada em 1910, aqui temos duas imagens do nascimento do século XX no nosso país, a frágil república de 1910 deveria ter visto, e eu se aliento a este condicional, deveria ter visto a Primeira Guerra como uma ameaça e um escolho a evitar. Na realidade, viu-a como uma oportunidade natural, como um escape também, como uma hipótese de valorização e de sobrevivência numa Europa quase darwinista, e num país que precisava de consolidar um regime ainda muito jovem. E, por isso, a história da participação portuguesa na Primeira Guerra Mundial, eu resumi-la aí numa frase, e é essa que eu estou a desenvolver. Foi uma história de grandes expectativas, imaginadas, mas uma história de enormes desilusões reais. Portanto, é neste confronto entre a ilusão e a realidade que a participação de Portugal foi feita. Passaríamos, então, agora a desenvolver o que foi especificamente nacional. Já vimos a cultura europeia, o belicismo, o republicanismo, que foi buscar alguma inspiração ou alguma legitimação. Vejamos a situação em que se achava a República, aqui representada pela bandeira e pelo hino, a partir de 1910 e até 1914, portanto, os quatro primeiros anos do regime republicano. A República herdou desafios da monarquia e a República sumou-lhe aos desafios herdados da monarquia incertezas e ameaças novas. Quanto aos desafios herdados, temos apetites e conluios germano-ingleses em África, os acordos entre a Inglaterra e a Alemanha para a divisão da África, Moçambique e Angola, secretamente assinados em 1898 e renovados em 1912, à boleia do empréstimo para sanear a dívida pública portuguesa em 1902, não vou alongar muito nisso, mas o empréstimo de 1902 foi negociado com base em um acordo secreto germano-inglese em 1898, pelo qual as alfândegas de Angola e de Moçambique eram dadas como penhor e garantia desse mesmo empréstimo. Portanto, havia uma ameaça real sobre a manutenção de Angola e Moçambique, a partida secreta era Angola para os alemães e Moçambique, ou parte de Moçambique para os ingleses. Havia a ameaça das deslealdades e desconfianças no quadro da Aliança Inglesa, o Winston Churchill que vinha dizendo há já vários anos que na Península Ibérica o aliado que interessava era a Espanha, Madrid, o eixo de Londres com a Espanha, o eixo monárquico e não a velha Aliança Inglesa com Lisboa, e havia incertezas quanto aos apetitos de belgas e de sul-africanos sobre Angola, sobretudo. Portanto, a estas sombras que a República herdou sumou-lhe outras novas. A marginalidade e o irreconhecimento internacional da Primeira República, só em 1911, um ano depois do 5 de Outubro, é que as potências europeias reconheceram a República, a clara ameaça espanhola, das incursões e de uma potencial invasão ou anexação de anticorpo aos velhos sonhos ibéricos que em Madrid se alimentavam, e a guerra civil interna, larvar, latente, em que a República sempre viveu, causando instabilidade e falta de legitimidade nacional. A República foi sempre um regime, como dizia o António José de Almeida, à procura de republicanizar a nação. É preciso... Havia República, agora temos que inventar republicanos para adaptar a Portugal a célebre frase da unificação italiana, meio século antes. Ora, fazer republicanos não era fácil num país que era ainda esmagadoramente rural, católico, conservador. Portanto, a República aparecia como um microcosmos urbano cercado por ameaças externas e internas. A partir da ascensão de Afonso Costa, que aqui vemos numa fotografia de 1912, Afonso Costa, o líder do guerrismo republicano, Afonso Costa que liderou o governo várias vezes entre os inícios da Primeira Guerra Mundial até ao último governo de Afonso Costa, em 1917. A ascensão de Afonso Costa no interior do regime, portanto a consolidação, hoje podemos utilizar a palavra autoritária do afonsismo no interior do regime republicano, começou a definir que posição o país iria ter perante a Grande Guerra Europeia, que já se adivinhava, sobretudo a partir de 1912, graças à inclusão da Guerra Balcânica. E o posicionamento português perante a Primeira Guerra Mundial, que é pela primeira vez colocado sobre a mesa em público, no célebre discurso de Santarém, Afonso Costa, em novembro de 1912. E o que o Afonso Costa diz é interessante, e tem aqui reproduzido apenas um pequeno descendo. Neste momento em que vai talvez instalar a guerra mais aniquiladora que se tem dado no mundo, considerada por Afonso Costa, nós não sabemos ainda qual irá ser o nosso lugar, porque não está definida verdadeiramente a natureza, a extensão e os efeitos da nossa aliança com a Inglaterra. Afonso Costa tinha sérias reservas em relação à lealdade inglesa, e os ingleses também tinham sérias reservas, como se imagina, em relação ao Afonso Costa, por causa do seu radicalismo. As grandes potências, dizia Afonso Costa, alinham-se para a luta, e, portanto, seja qual for o fim dessa guerra, que parece iminente, não queremos nem devemos simplesmente pensar no que poderá sucedermos quando se falar da paz final. Reparem como Afonso Costa não falava na guerra, falava já na paz final. Qualquer que deva ser a atitude do nosso país, os defini-las em demoras, para que não tenhamos horríveis surpresas. Portanto, esta alocução, que é um discurso político muito importante, eu aqui citei apenas a parte sobre a guerra, mas é um discurso, sobretudo, interno, de posicionamento político interno, em que o Afonso Costa explica qual é o projeto que o Partido Democrático do Afonso Costa tem para a República. Mas o Afonso Costa está a dizer qualquer coisa muito importante aqui. Está a dizer como é que o país deve comportar-se perante a Primeira Guerra Mundial, se o Partido Democrático, como ele ambicionava, fosse poder nessa altura. E a resposta era clara. Ir para a guerra, mesmo contra a vontade das potências. Aquilo a que o Ramos chama a colagem agressiva, a estratégia da colagem agressiva à diplomacia inglês. É verdade que o tema imprenou durante um ano e meio, discurso é de 1912, entretanto a luta política interna, não recuou à agenda, mas o posicionamento afoncista, para assim de chamar, reapareceu de chofre no verão de 1914, com o início das hostilidades na Europa. Ora, em 1914, o belicismo em África não carecia de grande justificação. Nunca ninguém em Portugal pôs em causa o esforço de guerra a enviar para Moçambique e para Angola. Porque o Império, para antecipar uma expressão salazarista, não se discutia. E, portanto, a participação portuguesa, o envio de soldados de forças militares para a África, teve, eu diria, o apoio quase unânimo. O que não foi unânimo, nada unânimo, foi a participação, a eventual participação, e temos aqui, de facto, uma imagem, uma foto, daquilo que foi o início do envolvimento da Força Militar Portuguesa em África, com o hangar e nao-lila, com o hangar em outubro de 1914, e depois o incidente de nao-lila na fronteira sul de Angola em dezembro de 1914. Portanto, a participação em África foi logo empolgada, foi logo apresentada como palco de heroísmo, e assim foi até o fim da guerra. Muito mais complexa era a questão da participação na Europa. O hipotético envio de soldados para a Flandres, ao abrigo da aliança inglesa. O afoncismo era aliadófilo, enfim, havia algumas vozes germanófilas em Portugal, entre alguma inteligência, mas o posicionamento político oficial foi sempre aliadófilo. Então era a aliança inglesa, e como forçar a aliança inglesa para a participação portuguesa na guerra, contra a vontade dos ingleses, que diziam muito sabiamente que o contributo de Portugal para a guerra seria negligenciável, A, B, o belicismo em Portugal poderia empurrar a Espanha para o lado do eixo, exatamente o mesmo dilema depois da Segunda Guerra Mundial, a Espanha ficou neutra, como se sabe, e em terceiro lugar, a participação portuguesa na guerra poderia implicar aos ingleses um desvio de armas, de homens e de recursos para defender o espaço ibérico, coisa que não interessava à geoestratégia imperial inglesa. Ora, para Afonso Costa, ou para o João Chagas, que era embaixador em França, e que era um dos grandes advogados do belicismo afonsista, Chagas era até mais do que Costa, o grande emissário, o grande defensor da causa, daquilo que era a participação portuguesa na guerra, Afonso Costa achava que Portugal deveria participar não apenas na guerra em África, mas também na guerra europeia em busca de recompensas. E que recompensas eram essas? Ou seja, porquê que o Portugal republicano deveria ir para a guerra? Eu aqui estou a reproduzir o argumentário utilizado na época. Em primeiro lugar, para salvaguardar o Império Colonial, forçando a Grã-Bretanha à lealdade no âmbito da aliança inglesa. Ou seja, impedindo que as colónias fossem jogadas à sorte na mesa das negociações de pares um dia mais tarde. Em segundo lugar, para domar os apetitos anexionistas da Espanha, uma Espanha neutral era o que convinha à diplomacia de Lisboa, mas convinha à diplomacia de Lisboa ser beligerante, porque isso fazia divergir Portugal da Espanha e, portanto, valorizaria Portugal no quadro da Península Ibérica. Em terceiro lugar, ganhar reconhecimento no Conselho Europeu, ou para citar a maneira como João Chagas colocou o problema nas suas movimentações diplomáticas em França, os grandes só respeitam beligerantes. Portanto, um país que não é beligerante não tem respeito dos grandes da Europa. E, em quarto lugar, um objetivo inconfessável, ou publicamente inconfessável, e que é a especificidade do caso português na cena europeia. Porque é que verdadeiramente Portugal deveria ir para a guerra? Isto os afonsistas não podiam dizer em público para usar a guerra externa para consumo interno. A célebre tese de que há o domínio da política interna sobre as opções externas. Ou seja, a guerra, tornada a causa patriótica e sagrada, aceleraria e garantiria uma espécie de rally emã interna de todos os partidos e facções em torno do governo da guerra. do governo de Afonso Costa e, a partir de 1916, do governo da chamada União Sagrada. Portanto, indo para a guerra, o Partido Democrático de Afonso Costa criava uma emergência nacional que, em nome da defesa da pátria, obrigaria todos os antiafonsistas, e eram vários, todos os antibelicistas ou antiguerristas, a deporem argumentos e armas que lhes grimiam contra o domínio político de Afonso Costa. ou, como dizem os historiadores, aqui estou a citar o Rui Ramos, o Pedro Aires de Oliveira ou o Felipe Ribeiro de Menezes, a guerra era o método perfeito para disciplinar o país e o converter à República. E, para isto, a África era insuficiente, porque era um palco demasiado à distância, demasiado longe para que o heroísmo pudesse ser politicamente instrumentalizado. Portanto, é a célebre ideia de usar a guerra externa para capitalizar dividendos políticos internos. E isto não podia ser dito, porque isto era a instrumentalização de um assunto muito sério para a luta política cotidiana. Mas esta é a razão inconversável porque Afonso Costa quis o país não apenas na guerra em África, mas, sobretudo, a guerra na Flores. Buscando unir pela emoção, o belicismo dividiu pela razão. Porque logo houve quem visse que a guerra era, como diria o Carlos Klaus a continuação da política por outras vias. E, de facto, a análise da participação portuguesa na guerra tem muito desta dimensão. A guerra era uma operação política, sobretudo. E, portanto, a oposição à guerra não era apenas a oposição ao conflito, era a oposição à Afonso Costa. E, por isso, a guerra também foi instrumentalizada pelos opositores ao Partido Democrático para tentarem abater a chamada ditadura democrática que, a partir do momento em que a guerra se instalou em Portugal e que só foi vencida como se sabe por sido Olimpais no final de 1917. eram antiguerristas os unionistas, os intransigentes, os monárquicos, não todos, já lá vamos, a Igreja e o Exército. O Exército era antibelicista porque percebia duas coisas, que não tinha meios tecnológicos para combater uma guerra maciça como era aquela na Flamengo, mas, sobretudo, porque as Forças Armadas olhavam para a República com suspeição. A República tinha feito uma reforma ao Exército e às Forças Armadas em 1911, os chamados oficiais Jovens Turcos, e, portanto, a guerra era também uma maneira de republicanizar o Exército, um Exército que ainda era visto como muito monárquico. Portanto, obrigá-lo a combater na guerra era uma maneira de o disciplinar e de o converter também à República e as Forças Armadas eram fortemente antibelicistas também por causa disso. Eram guerristas o Partido Democrático Afonso Costa, parte dos evolucionistas do António José de Almeida, alguns socialistas e a maioria do escolo intelectual, literário e artístico da imprensa republicana. Eu daria apenas alguns exemplos, vamos com certeza durante a Summer School falar desses exemplos, vejam, enfim, a Renascença em Portugal, a Guerra e a Literatura ou a Batalha Cultural com Portugal Novo, o máximo representante do saudosismo em Portugal, o grande intelectual republicano, a maneira como a intelectualidade olhava para a guerra e o que os quais diz na revista Águia em 1914 é emblemático do que era o posicionamento da intelectualidade perante a guerra. A hora é magnífica para a educação moral de um povo. A Europa converteu-se num grande foco de heroísmo, de sacrifício, de dor, onde as virtudes essenciais do homem se retemperam. Portugal não pode ficar insensível. A hora do sacrifício é a hora da redenção. Se formos para a guerra, mostraremos ao mundo que estamos prontos a morrer pela pátria, que somos alguém que vive porque quer viver e Portugal ganhará então novas raízes na história. Por elas absorverá nova seiva e nova energia. A mesma visão vitalista salvífica da guerra. Ou, no modernismo do Orfeu, neste caso, com o Ferro, com o António Ferro, ainda o jovem António Ferro, que num poema muito conhecido e muito citado, Passos de Marcha, em 1916, falava também do heroísmo de participar na Primeira Guerra Mundial. Portugueses ir à guerra, peito firme, olhar leal, deixem lá as suas vidas. Portanto, a ideia de que a vida portuguesa poderia redimir a pátria, falando no sangue dos heróis, falando no sangue e relva no local de combate, portugueses, já lá está a nossa bandeira. Só estava a bandeira em África, o que António Ferro apelava em 1916 era que também houvesse a bandeira portuguesa na Flores. Ou as imagens da revista Águia, este é um número especial, muito conhecido, sobre a participação de Portugal na guerra, com vários textos de filósofos de que vamos aqui ouvir falar, por isso eu não vou prolongar muito, mas queria só chamar a atenção para as ilustrações que vêm em este texto na revista Águia, a maneira como a germanofobia, a maneira como a demonização dos alemães, que eram os grandes inimigos culturais da civilização latina em que os portugueses se integravam, a germanofobia visualizada ou a denúncia da cultura, não sei se conseguem ver no topo daquela imagem a palavra em alemão, e portanto o soldado alemão, o Kaiser figurado ali, ou o soldado alemão, aqui o cultivador do campo da morte, a maneira como para os leitores da revista Águia e para a opinião pública portuguesa em geral, a demonização do alemão, a oposição entre o germanismo bárbaro e selvagem, estou a citar, e o latinismo, que era a matriz romana, a matriz da lei, a matriz da civilização europeia, a maneira como de forma dicotómica a causa da guerra era apresentada como uma causa justa. Claro que todas as pessoas liam a Águia e para aqueles que não liam a revista Águia ou que não liam os poemas de António Ferro sobravam as imagens que o discurso bélico fazia circular em jornais ou que fazia circular em pequenos folhetos que vemos a maneira como os aliados são apresentados, a Riaga, Jorge V e Raymond Poincaré, portanto, a Inglaterra, Portugal e a França, nas atualidades, uma espécie de aliança diplomática, ou, para a opinião pública, as pequenas imagens de difusão do discurso bélico pela pátria, ou a república alimentando a causa da guerra e com uma frase do hino levantai-os de muro esplendor de Portugal tomado pela régua. E, portanto, quando nós olhamos para a maneira como o discurso bélico republicano é apresentado, percebemos que a opção de ir para a guerra era uma opção partilhada no escolo da intelectualidade e também entre as altas esferas políticas como o único desafio que poderia resgatar o país de uma certa decadência, de um certo atraso, de uma certa secundarização em que Portugal tinha vindo a ser lançado pela evolução europeia desde finais do século XIX e que a república tinha tentado invitar. Quando e como foi então o Portugal republicano para a guerra? Em África, sem grande ruído nem contestação a partir de finais de 1914, na Europa e para a Flandres a partir de março de 1917. data de 9 de março a declaração de guerra do Reich do chancel Bethmann-Holweg ao governo republicano e como é que finalmente o partido democrático que liderava o governo de União Sagrada a partir de março de 1916 conseguiu levar o país para a guerra. A história conta-se em pouco tempo. No final de 1915 o governo inglês do Henry Ascove precisou de solicitar ao governo português que apresasse os navios alemães surtos no Tejo para compensar as perdas que os ingleses estavam a averbar no Atlântico por causa da guerra submarina alemã e portanto para compensar as perdas na marinha inglesa foi pedido aos portugueses que apresassem algumas dezenas de barcos alemães que estavam surtos no Tejo portanto em águas de um país ainda não beligerante Portugal viu nisso a oportunidade que necessitava Afonso Costa respondeu aos ingleses sim mas sim apresamos os barcos mas em troca vamos para a guerra ao abrigo da aliança inglesa o pedido não invocava a aliança inglesa não era desejo dos ingleses que Portugal criasse como condição entrada na guerra mas de facto depois de algumas semanas de indefinição o Foreign Office aceitou a condição imposta pelo governo republicano à Inglaterra e os barcos foram efetivamente apresados aqui tenho uma foto do Joshua Benoel a substituição da bandeira de 6 de março de 1916 de um dos barcos alemães surdos no Tejo e portanto a declaração de guerra da Alemanha a Portugal é encarada como natural e desejável o ministro dos negócios estrangeiros o Augusto Soares no dia em que recebe a declaração de guerra da Alemanha tem esta expressão saiu a sorte grande a Portugal temos finalmente a oportunidade de conquistar voz e voto na conferência de paz porque para os portugueses a vitória aliada não estava em causa e ia acontecer mais cedo ou mais tarde ora o paraoxismo bélico atingiu então o seu culminar tem aqui a primeira página do jornal O Mundo que é o órgão oficioso oficial do republicanismo afonsista em imponentíssima sessão do congresso da república com a declaração de guerra da Alemanha me interessa apenas perceber isto a maneira como o jornal do Mundo a 11 de março de 16 anunciava a guerra dizendo dando vivas ao país dizendo que a Alemanha declarou guerra a Portugal e Portugal altivamente aceitou o reto germânico aliado da Inglaterra Portugal cumpriu os seus deveres de honra nacional somos uma nação pequena somos mas a história não será manchada o estigma da nossa filonia nem do nosso medo a história pelo contrário falará alto de dignidade deste povo da sua serenidade da sua coragem na luta da sua dedicação por todas as causas nobras e de facto quer dizer a estria bélica o entusiasmo bélico tomou a nação republicana de assalto e ninguém duvidou que o envolvimento na Flandras fosse importante luz verde para o ministro da guerra o general José Norton de Matos ministro da defesa perdão entre 1915 e 1917 acelerar a instrução militar dos contingentes a recortar para o CEP para o corpo expedicionário o célebre milagre de tancos em tempo record dos contingentes do CEP foi-lhes dado uma rudimentar instrução militar para partirem para a Flandras isto enfim as manobras militares dos contingentes do CEP o chamado milagre de tancos ou também a cidade paulona pau e lona que é uma cidade com tendas onde a cidade em traspas onde os soldados recebiam instrução militar antes de partirem para a Flandras a ideia de mobilizar a nação também para a guerra para o apoio fazia-se com a apresentação pública dos contingentes na cidade de Lisboa reconhecem com certeza esta fotografia é rotunda em 1916 com uma exibição militar com a avenida da liberdade para a direita e o parque Eduardo VII para a esquerda da imagem portanto fotografias cuidadosamente encenadas e editadas pelo jornal do mundo por exemplo pelo jornal república que era o jornal do António José de Almeida da maneira como a iminência já não se vamos para a guerra mas quando é que Portugal vai ter um envolvimento direto na Flandras iria acontecer e aqui vem também uma fotografia do embarque das primeiras unidades do corpo expedicionário português no cais de Santa Apolónia em janeiro de 1917 26 de janeiro de 1917 o primeiro embarque de soldados portugueses para a Flandras embarques ingleses foi necessário requisitar ou solicitar à Inglaterra embarques para enviar os soldados portugueses para a Flandras e sobretudo o que interessa salientar é o entusiasmo com que a partida dos soldados era feita do discurso bélico contra os soldados portugueses e aqui um cheiro das memórias da grande guerra que o Jaime Cortesão escreve em 1919 enfim o livro é editado bastante mais tarde mas os primeiros certos são de 1919 e a maneira como o Jaime Cortesão conta o que ele via no cais de Santa Apolónia e dentro dos barcos com soldados quase a partir para a Flandras é muito significativo suba os navios os soldados bem, riem e clamam dão palmas os oficiais vêm ao nosso encontro com alegria e emoção há uma alegria generosa que lhe ao soldado vem da consciência da sua missão e raria das suas faces começando de bordo e se fundado em terra rompe um corpo formidável viva a pátria viva a república um delírio sublime uma aclamação à pátria era isto que o Jaime Cortesão via era isto que era documentado pelo Joshua Ben Oriel esta fotografia muito interessante folie de guerre segundo a expressão francesa a alegria dos soldados portugueses de partida para a Flandras em janeiro de 1917 a legenda é do Joshua Ben Oriel não sabemos até que ponto é que isto é realmente verdade mas a versão oficial da partida era sempre a versão encenada eu trago-vos aqui só algumas capas do Joshua Ben Oriel com as legendas dele a caminho do dever um adeus é uma imagem muito utilizada em vários livros sobre a participação portuguesa na primeira guerra escrevendo uma última carta para a família também em fevereiro de 1917 a partida para a França uma despedida afetuosa do soldado português e portanto reparem como a narrativa visual e a própria narrativa de quem assistiu aos desembarques nos conta uma história de grandes expectativas agora sim o país iria estar entre os grandes iria conseguir valorizar-se agora sim ou agora não porque no ano em que o SEP partiu para a Flanders em 1917 foi também o ano horrível e liso da primeira república mostrando como muito rapidamente a aposta da participação portuguesa na guerra europeia se voltou contra o regime em 1917 em África em 1917 em África estava-se nas vésperas da grande ofensiva do Formuleto Vorbeck portanto no início daquilo que foi o recuo dos contingentes militares portugueses para a ofensiva alemã na Europa foi muito difícil a adaptação do SEP à Flanders as condições de vida a alimentação inglesa a reação de combate inglesa o frio a fome a saudade o abandono ou como depois Sidónio Pais há de dizer os 55 mil homens na Flanders eram 55 mil portugueses entregues ao exílio portanto a não substituição de soldados o não roulemã portanto uma série de aspectos que o milagre de tempo se escondeu mas que uma vez os soldados lançados na frente de combate se vieram a revelar em termos de logística militar e em Portugal o fim do consenso Afonso Costa enfrenta uma verdadeira guerra civil em 1917 o forte impacto económico da guerra o racionamento o assentacamento a inflação a pau-carrização o ambiente de cerco político a que como dizia o jornal século nem o sobrenatural faltou estavam-se a referir às aparições de Fátima e à maneira como o catolicismo se arreergue a partir das aparições de Fátima para também o cerco político nem o sobrenatural faltou ao combate ironizava ou queixava-se o jornal do céu e a participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial termina em desastre na Batalha de Lali em Abril de 1918 que o Jornal do Mundo há de reconhecer mas depois ter sido o maior desastre militar português desde Alcácer e Kibir portanto o tom apocalíptico também é interessante para a conclusão do Jornal do Mundo e concluindo concluindo como? concluindo se calhar deixando um retrato daquilo que foi o esforço de guerra português na Primeira Guerra Mundial em números total de soldados mobilizados mais de 100 mil total de baixas em combate mais de um terço da mobilização não é um número tão grande como outros países envolvidos na Primeira Guerra Mundial mas é um número muito grande para a dimensão do país cerca de 8 mil mortos 16 mil e 500 feridos e quase outro tanto de desaparecidos em combate ou baixas em combate só o século do corpo expedicionário português enviado para a Flandres perdeu praticamente metade dos seus soldados em combate 55 mil homens perdeu 22 mil apenas na Flandres o restante foi enviado para a África as baixas em África muitas delas foram por combate muitas delas foram por razões de saúde os soldados sucumbiam às condições de combate em África mais do que os números interessa reter no fim o resultado da guerra o meu tema era esse Portugal e a guerra recordando as razões da beligerância é verdade que o Império foi salvaguardado é verdade que a ameaça espanhola desapareceu durante uns tempos mas o país não ganhou voz na cena internacional a Espanha neutral foi eleita para o Conceito de Segurança da Sociedade das Nações e o Portugal o Beligerante ficou à porta como se que achava João Chagas e Afonso Costa Portugal não ganhou voz na cena internacional os portugueses não se reinventaram como nação como os belicistas anunciavam e antes pelo contrário o regime entrou num processo autofágico de erosão e de deslegitimação e portanto o cerco de hostilidades culminaria e não por acaso às mãos dos militares no 28 de maio de 1926 por isso o historiador tem sobre o decisor político do momento uma vantagem retrospectiva que é a vantagem do juízo que elecia ex post facto no caso em apreço nós podemos dizer mas já vou dizer porque é que não devemos dizer nós podemos dizer desculpa mas por somente académica que estava-se mesmo a ver que a participação portuguesa culminaria num desastre nós sabemos o que foi a participação portuguesa na Primeira Guerra acontece que o guerrismo afonsista não sabia sobreestimou as expectativas subestimou as resistências e danos que a participação de Portugal na guerra iria ter mas ao historiador compete fazer um esforço para perceber porque é que aquilo que nós achamos ilógico apesar de tudo tinha a sua lógica no raciocínio dos decisores republicanos em 1914 o que é que não tinha lógica Portugal é um país pobre rural analfabeto muito dividido dificilmente um país nestas condições poderia ter tido o rally a man necessário a apoiar um esforço de guerra tão longo numa guerra maciça cara tecnologicamente avançada e muito mortífica e por isso em vez de dar vida à República a Primeira Guerra o equilou não foi o único caso de um regime ou de um país seriamente afetado pela guerra o pós-guerra é feito disso mas sobretudo o que eu queria chamar a atenção é que estudar a Primeira Guerra Mundial em Portugal ou em qualquer outro país seja pelo ângulo da história seja pelo ângulo da filosofia seja pelo ângulo da literatura da cultura é um exercício hoje particularmente útil e é particularmente útil perceber as expectativas que em 1914 se tinha da guerra porque como diz o Marco Ferrou e com isto eu termino a grande guerra tal como foi imaginada e eu esforcei-me aqui por vos contar uma história de como a guerra foi imaginada é uma guerra imaginária no entanto revela intenções certezas e esperanças e para o historiador como porventura para os filósofos ou para os especialistas em cultura a guerra que não aconteceu o facto que não aconteceu é tão história como a história muito obrigado muito obrigado e aí e aí e aí